Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais novidades sobre Ark. Cara, caraca velho, tanta novidade que eu não consigo nem saber aonde eu começo. Eu acho que é melhor começar pelo início, né? Então bora lá. E mano, é o seguinte, deixa eu colocar aqui no link porque eu não vou conseguir falar tudo porque eu não decoro o texto, né? Então vamos lá. Xbox 741 versão. A versão do 741. Mas que versão que é essa metralha? É a versão nova da Dashboard? É a versão nova do BF? É a versão nova do Overwatch? Não cara, é a versão nova do Ark Survival Evolved galera. Onde vai estar adicionando mais alguns itens que, basicamente, a data está escrita para hoje. Dia 13 de setembro, nova atualização, 74.1. Tá bom? Mas é o seguinte. Você sabe que pode ser que seja agora, como eu liguei o Ark aqui, vocês podem ver, está aqui atrás, eu liguei o Ark. Mas até agora, nada de atualização. Estou na expectativa, estou esperando. Então eu queria passar para vocês em primeira mão. O que vai mudar? Vamos lá. 30 a 40% de melhoria na renderização e desempenho do mapa. Como assim, metralha? Por exemplo, você está andando, de repente a estrutura demora para estar renderizando. Ou o seu alcance de visão, tipo, você está olhando lá no final do mapa, ele não renderiza legal, fica aquela coisa meio difícil e tal. De repente você está descendo em uma parte que está totalmente pelada, sem relva, sem nada. De repente você desce o bagulho e renderiza de uma vez só. Então eles vão estar melhorando de 30 a 40%, tá? Então vamos lá. Melhorou significativamente o desempenho de renderização do ambiente de terra chamuscada. Quer dizer, terra chamuscada também vai dar uma melhorada muito boa, que o bagulho vai ser louco, velho. Então você vai chegar lá, vai dar uma olhadinha assim, vocês vão ver que vai dar uma pulida no mapa, uma melhorada no mapa. Mas metralha, essa atualização é nova? Sim, sim, é nova, cara. É o 7.4.1. Porque a que a gente tinha da terra chamuscada é a 7.40. Não é verdade? Vocês aí deixem nos comentários, os comentários estão disponíveis para vocês. Então vamos lá, galera. Corrigido algumas falhas com a interface do usuário na lista de jogos. A instalação fixa do terra chamuscada, da DLC no caso. Por exemplo, você comprou a DLC. O que aconteceu comigo quando eu, o tio metralha, comprou a nova DLC terra chamuscada? Eu comprei a atualização, instalou a atualização, aí eu estava no arco e de repente eu tive que atualizar, reiniciar o jogo e travou, crashou e o bagulho ficou louco. Então agora não. Agora vai ser a atualização fixa. Automaticamente a hora que você baixar a atualização ele não vai reiniciar o jogo, ele vai continuar no seu jogo. Mas aí você já vai ter lá os pontos lá, né? Arc normal e terra chamuscada. Aqui no caso eu estou falando em português porque português para mim é melhor porque eu não sei falar inglês e eu sou um cara que você está ligado, né? Os novos itens que vão vir, cara. Novos itens. Ah, metralha. Quantos itens vão vir? Um. Um item novo, cara. Mas assim, já é alguma coisa, cara. Eles estão lutando para melhorar. E cara, qual a diferença do PC para o Xbox One? Quase zero. Porque a atualização do PC, né? No caso, que é a 247, veio alguns dias atrás. Eu acho que ontem ou antes de ontem. Alguém me corrija aí nos comentários. Ontem ou antes de ontem? Não sei. Mas ela veio. E hoje já está marcado para vir para o Xbox One, cara. Caraca, velho. Vocês são muito da hora, cara. Produtor, ela está 10. Então, mano. O que vai vir mais? O tapejara, cara. Tapejara. O que seria um tapejara? Vocês podem falar para mim o que é um tapejara? Tapejara, na grande realidade, é um piteiro, né? Um pouco maior. E também com uma cela para três lugares. Isto mesmo. Três lugares lindos, maravilhosos. Onde você vai estar podendo carregar seu amigo. Seu amigo vai estar encoxando você atrás. Vai estar encoxando você na frente. Vai estar aquela coisa linda. Aquela sanduíche. Então, galera, é o seguinte. Vamos lá. E o que vai vir mais? O Archa. Por que eu falei Archa? Porque é o nome do bichinho que vai vir. O que eu posso falar para você? Ele é... Olha o nome dele. Eu vou tentar ler. Vou tentar reproduzir para vocês o meu inglês fabuloso. Archa Eopteropteryxos. É isso? Ah, vamos lá, cara. Então, é o seguinte. Esse Archa, ele é como se fosse uma águia grande. Eu achei, na minha opinião, ele é uma águia. Na minha opinião. Que na grande realidade, você vai pegar... Você vai apertar o Y para pegar. Porque normalmente você pega o besouro com o Y. Pega outros bichos com o Y. Aquele bichinho lá que fica no ombro também com o Y. E aí você vai pegar ele com o Y também. Só que na grande realidade, você vai pegar ele pelas pernas. Olha o metrame. Como assim pegar o bicho pelas pernas? Porque é o seguinte. Ele vai fazer o papel como se fosse uma asa delta. Uma asa delta bicho. Que tá ligado? Que ele vai sair voando. Te carregando para os lugares. Onde você quiser. Onde você vai querer ir. Tá ligado, mano? Então, ele vai te levar para onde você quiser. Se você pular de um penhasco com ele. De repente, você quer dar uma de ramba. Alguma coisa. Você vai pular do penhasco. Vai segurar nas pernas dele. E ele vai te levar para onde quiser. Só que na grande realidade, nada foi divulgado ainda. Como que vai ser. Como que vai funcionar. O pessoal do PC já está experimentando isso daí. Porque o pessoal do PC já pegou há 3 dias atrás. E nós vamos pegar agora. Cara, é dia 13. Que emoção, velho. Vamos lá. E nova estrutura. Pontes dinâmicos de comprimento. Que no caso aqui é o... Como é que chama? Google Correta. Então, basicamente, vamos ter algumas novas estruturas. Na minha opinião, deve ser alguma ponte. Deve ser alguma ponte gigante. Onde você vai estar fazendo. Colocando em alguns lugares altos e tal. Mas vamos ver na hora que sair. Se sair hoje. Eu quero ver esse comentário estralando hoje. Eu quero ver vocês colocando assim. Metralha, saiu. Metralha, você estava certo. Se eu estiver errado, fale que eu estava errado. Mas está marcado para o dia 13. Eu vou estar deixando o link na descrição aí para vocês verem. E também, deixa eu ver aqui. Primitive Plus 1.1. Quer dizer, vai vir mais uma atualização Primitive Plus. Isso mesmo. Quem tem o Primitive Plus, que todo mundo tem. A gente vai estar vendo uma atualização nova. A 1.1. Eu não sei qual é a atualização que está. Mas é a 1.1 que vai vir. Vai melhorar algumas coisas. Mais ferramentas novas e tal. E eu vou começar uma série nova. A Primitive Plus. Então, eu quero achar um servidor. Vou estar atacando o servidor. E vou chamar vocês. Beleza? Então, galera. Aquele likezinho. Taca a gente também na... Como é que chama? Twitter. Isso. Segue a gente no Twitter. Então, vamos lá. Twitter, Facebook, a fanpage. Tudo na descrição. Uma mastigadinha aí para vocês. Está escrito no olho. E vamos lá. Metralha, ganha com mais um vídeo para vocês. E mais umas dicas aí. Eu estou suando, cara. Valeu. Metralha, ganha com mais um vídeo para vocês. E mais um vídeo para vocês.